Nós estamos de volta e é como eu disse a você, aqui na Lido Artes você tem uma infinidade de coisas bacanas e muitas antiguidades, como esse espaço anexo aqui, que tem coisas bem interessantes. Também muito interessante foi a apresentação de Folia de Reis, lá no tradicional presépio do bairro Dom Bosco, uma iniciativa do Padre Geraldo Gabriel de Bessa, que você vai conferir agora. Olá meus amigos do programa Mistura Fina, aqui é o Padre Geraldo Gabriel de Bessa, paroco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, e eu gostaria de falar um pouquinho para você hoje sobre a Folia de Reis. Essa festa que veio de Portugal e veio para o Brasil logo no começo da colonização do Brasil, é uma festa que lembra a visita dos reis magos ao presépio de Belém, e aqui a festa assumiu características bem brasileiras. Ainda recentemente eu recebi uma ligação de Portugal, falando como é atualmente a festa de reis em Portugal. Aqui no Brasil a coisa ganhou um novo colorido, talvez por influência indígena, influência de tantos povos que compõem o nosso país. Nós temos aqui a figura então do coordenador da folia, dos embaixadores, os cantores, os caixeiros, os instrumentistas, a figura dos pastorinhos, a figura dos reis magos, que às vezes se confunde com a figura dos palhaços. O palhaço, ele tem uma função dentro da folia de reis, que é distrair o rei Heróis, para que não encontre o menino Jesus. É uma forma de desviar a atenção do malvado rei Heróis, para que ele não encontre o menino Jesus. Nós promovemos esse ano o terceiro encontro regional de folia de reis. Tivemos nove grupos participantes, na verdade três por motivo de doença não puderam comparecer. Então vieram para cá grupos de Soledade de Pequi, de Quilombo do Gaia, de Maravilhas, de Onça do Pitangui, de Dores do Indaiá e de tantos outros lugares. Essa cultura parece que está adormecida. Você quase não vê um destaque dessa forma de expressão cultural aí na televisão. Talvez nós estamos muito massificados hoje pelos valores, pelas coisas que vêm do eixo Rio e São Paulo. Mas Minas Gerais tem isso também, porque a cultura mineira é fortemente marcada pela religiosidade. E a folia de reis, muito mais do que um folclore, é uma festa religiosa. Não existe uma folia de reis sem adoração, sem a missa, sem orações, recolhimento de ofertas para ajudar algumas instituições. E é interessante a gente observar que sempre a festa é direcionada ao menino Jesus. É diante dele que os reis fazem oferendas, recitam versos, fazem coreografias. É uma visita ao menino Jesus, ao menino Deus, à sua majestade, o grande rei do universo, que é o menino Jesus. Então, fiquei feliz de estar aqui nesse momento e promover, ajudar, fazer parte desse processo. Alimentar a cultura, incentivar essa expressão religiosa, que é a coisa mais bonita que nós temos em Minas Gerais. Ela está dentro do clima do Natal. Nós antecipamos um pouquinho o nosso encontro. Por causa de férias, tempo chuvoso, essas coisas todas. Mas o dia de Santos Reis mesmo é 6 de janeiro. E a festa de reis acontece nesse período após o Natal, um pouco antes se for o caso, conforme foi o nosso caso. Mas ela está ligada à epifania, que quer dizer a manifestação do Senhor. Então foi muito bonito e eu convido vocês para poder presenciar um pouco disso que aconteceu. Olha, eu gostaria nesse momento de falar um pouquinho sobre o Natal. O Natal, para mim, é uma festa que me desconcerta. Sabe por quê? Porque saber que Deus é grande, nós sabemos. Porque Ele criou tudo o que existe. Saber que Deus é sábio, nós sabemos. Porque Ele governa o mar, as estrelas, as montanhas, as cachoeiras, a inteligência humana. Mas saber que Deus se fez pequeno para morar conosco, apesar da nossa miséria humana, isso é assustador. Então eu desejo que você experimente nesse Natal o grande amor de Deus. Quem encurtou essa diferença absurda entre a divindade e a humanidade. Deus nos tratou como se nós fôssemos os deuses. Ele veio morar conosco. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E isso, para mim e para você, deve fazer toda a diferença. Pense nisso e que Deus te abençoe muito neste Natal. Muito bem, agora nós abrimos espaço para os nossos apoiadores culturais, sem os quais não seria possível a nossa presença aqui ao seu lado. E voltamos já já.